No próximo sábado, dia 26 de maio, São João Del Rey vai receber a sexta edição do Torneio de Xadrez Del Rey Xadrez. E eu estou aqui com o Jader, ele é um dos organizadores do evento. Tudo bem, Jader? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Jader, fala pra gente, né? Como será esse torneio? Bom, o torneio está na sexta edição, né? Torneio composto por duas modalidades, a modalidade aberto e fechado. Torneio aberto é pra quem quer aprender, a gente tem pessoas qualificadas pra ensinar. E o torneio fechado, a gente vai estar recebendo os competidores, não só de São João Del Rey, mas da região. É um torneio de alto nível, então a gente está esperando vocês. Ou seja, qualquer pessoa conhecendo do Xadrez ou não pode participar do evento? Pode participar, a gente faz questão de receber vocês e a gente quer o carinho do público. E bem, onde vai acontecer? Qual o horário? Bom, ele acontece dentro do Campo Santo Antônio, da Universidade Federal de São João Del Rey. O horário é a partir das sete horas da manhã, a gente vai estar recebendo as pessoas e fazendo o credenciamento. Então as inscrições são feitas na hora, como funcionam as inscrições? Pro torneio aberto, não precisa fazer inscrição, é só comparecer. Pro torneio fechado, a gente precisa que faça a inscrição. O link está disponível dentro do edital. O edital se encontra na página do Facebook do PET, que é PET Mecânico UFSJ. E também na nossa arte de divulgação tem um QR Code, que é um acesso fácil ao edital. É só preencher um questionário rapidinho e já está feita a inscrição. Então vocês esperam todos os amantes aí do Xadrez ou quem tem vontade de aprender no próximo sábado, de 26 às 7 horas da manhã, no Campo Santo Antônio. É isso aí, pessoal. Vão comparecer, vai ter sorteio de brinde, vai ter premiação, como sempre. Quem participa já sabe da qualidade do torneio. Esse ano a gente está melhor ainda do que a última edição. Esperamos mais candidatos, será um torneio memorável.